E é aí que isso marca também o meu retorno para o teatro. Está marcando, porque eu fiquei durante muito tempo envolvida com o filme, outros trabalhos de TV também, fiz algumas participações. E aí isso está me trazendo de volta para o teatro, que é uma paixão. É bem diferente fazer teatro e fazer cinema. Compor um personagem no teatro e compor um personagem para o cinema. Como é que você trabalha isso? Como é que você trabalha no teatro, como é que você trabalha os personagens no cinema? Embora o personagem fosse Simone, tínhamos que trabalhar esse personagem. Sim, tínhamos que trabalhar esse personagem. Quando o Juan me conheceu, ele me conheceu no teatro também. Ele foi ver o meu trabalho em teatro. E antes de gravar o filme, ele fez um trabalho comigo de câmera, que eu digo. Assim, porque nós fazíamos uns exercícios e tal, ele me dirigindo, e depois ele me mostrava, dizia, está vendo isso, aquilo, aquilo, outro. Tinha muita coisa da expressão do teatro. Não que eu tenha perdido isso, não, porque a Débora que diz também, tu é ótima no teatro, funciona super bem, tu é boa, grande. Então, com essa experiência do filme e de ter trabalhado com o Rosa Pata, o olhar da direção e do cinema, eu consigo, agora posso te dizer, eu consigo transitar nos dois sem interferência de um no outro, porque são linguagens distintas mesmo. Claro, claro. Mas o trabalho de composição para ti, como é que é compor para o teatro, o personagem? Posso dizer que é mais fácil, no sentido de que a gente ensaia muito mais, né? Para estar em cena. E do começo ao fim. E do começo ao fim. E a gente não para de ensaiar nunca. O Urso mesmo, esse trabalho que eu falei, que a gente fez de 2003 a 2011, nós até ano retrasado estávamos ensaiando para fazer um Porto Verão Alegre. Então, a gente nunca parou de ensaiar. E eu acho que essa é a magia do teatro, né? É sempre novo. É sempre um público novo. É sempre uma projeção diferente. É sempre um dia é diferente do outro. Uma plateia respira diferente da outra. Já o filme, não. Claro, teve ali um trabalho de composição. Tu fez o filme, pronto. O filme, agora que nem eu digo, eu sou coadjuvante agora da dimensão que o filme está tomando. Ele está no mundo. Ele está indo aí para o mundo. Já fez Nova Zelândia, já fez Índia, fez Estados Unidos há pouco tempo. Participou de um festival muito importante, que é o Frameline, que é o maior festival temático que existe, que acontece na Califórnia, em São Francisco. Então, assim, o filme está no mundo. Está indo aí. E eu estou aqui ainda, no Conforto do Lar, em Porto Alegre. Não fui nesses outros festivais. Fui para Gramado. Agora estou indo. 27 de setembro, a gente tem que escolher um dos cinco países para ir, para promover o filme. Tu vai para onde? Pois é, Ivete. Eu ainda não decidi, mas eu acho que eu quero ir para a Colômbia. Ou para o México. Qualquer um dos cinco me satisfaz. Mas eu acho que Colômbia, sim. Tu estás à disposição da produtora atualmente? Ah, estou. Pagando bem, bora. E a produtora já pagou para tu fazeres o filme. Continua pagando? Não, a gente não sentamos ainda em uma mesa redonda para tratar sobre esse assunto. Mas hoje o Rua vai estar, a gente vai estar junto, hoje à noite, e a gente vai tratar, dentre outros assuntos, sobre esse, dessa viagem do dia 27 de setembro. Tá, e aí o dia 27, bom, o dia 27 é num lugar? É, nos cinco, simultaneamente. Ah, no mesmo. E cada um vai para um dos lugares, para uma das cidades. Pois é, eu espero que sim, é bom ter um de cada, né, um em cada lugar. Mas isso vai ser definido, acho que hoje se define, até porque tem que ter um tempo, né, para comprar passagem, e tudo definir. Num determinado momento, tu disseste que tu te aproximaste, porque afinal de contas, tu sempre tende a proteger o estrangeiro, assim, como se tu entendesse a situação do estrangeiro. Tu, em algum momento, vivesse essa situação de estrangeira. Fala sobre isso no próximo segmento, tá certo? Nós continuamos conjugando verbos na primeira pessoa, com o Simone Telek. Os contatos com a nossa produção podem ser feitos pelo nosso endereço eletrônico, primeira pessoa, arroba, tve.com.br. E vocês podem nos visitar também no Facebook, página primeira pessoa no Facebook. Estamos lá, maravilhosos, contando tudo. Simone, eu disse que, eu perguntei se tu vivesse a situação de estrangeira, porque tu te apiedas, né, dos estrangeiros, das pessoas desgarradas. Já vivesse a situação? Acho que quando eu cheguei em Porto Alegre. Que eu cheguei aqui, muito embora o meu irmão morasse aqui, meu irmão do meio, mas ele morava num apartamento com os amigos. Só um pouquinho, quantos irmãos tu tens? São dois irmãos. Mais velhos que tu? Mais velhos que eu, o Danilo e o Daniel. E eu cheguei aqui sozinha. Essa minha amiga foi, seguia a estrada dela, a vida dela. Eu fui para a casa do estudante e me senti uma estrangeira, assim. Porto Alegre era muito grande para mim. Mesmo eu tendo sido criada em Pelotas, que não é considerada uma cidade pequena, né, mas eu me senti sozinha aqui. E fui muito bem acolhida, principalmente pelos africanos que moravam na casa. Tive amizades que se mantêm até hoje. E como é que os porto-alegrenses te acolheram? Me acolheram muito bem. Porque os angolanos estavam na mesma situação que tu, né? Estavam mesmo. Então a gente se abraça. A gente se abraça, claro. E os porto-alegrenses, como é que te acederam? Muito bem também. Tanto que toda vez que eu voltava para Pelotas, que eu ia a Pelotas ver minha mãe, que eu voltava para Porto Alegre, eu pensava assim, como é bom voltar para cá e rever as amigas da faculdade, rever o pessoal do trabalho, de um trabalho que eu tive que fazer por um tempo, eu trabalhei numa... de vendedora. Vendedora de quê? Vendedora de ar-condicionado. Competente ou não? Não durou um mês e meio. Não consegui vender. Não vendi nada? E fui muito bem recebida, assim, muito bem acolhida, com muito respeito. Tu deixe aula também, né? Tu deixe aula de inglês e de matemática. Dei, dei, dei. Tive que dar aula de inglês e matemática. Eu tenho formação no IASI de International e dei aulas de inglês e matemática para... Isso antes de entrar para o tribunal, né? Para a função pública. Porque eu tinha que me sustentar. Minha mãe não tinha condições de me bancar, né? E então isso pagava o meu sustento, a minha comida. E hoje, como é a tua relação com Pelotas? Ah, eu adoro ir para lá. Eu me sinto turista em Pelotas. Então eu vou para lá, eu sempre vou no Café Aquários, tomo um café, na doceria lá, Marcia Aquino, para comer um doce. Qual é o doce? Eu amo o pastel de Santa Clara, eu amo o quindim. E tu volta carregada de doces para cá? Ah, sempre tem que trazer, né? Um docinho. Quando eu digo, ah, eu vou para Pelotas, ah, mas traz isso, mas traz aquilo. Trago, sempre trago um docinho, uma lembrancinha de lá. E como é que tu cuidas para que tu não engordes, tu está magrinha assim? Que tipo de cuidados tu tens no teu corpo? Eu como de tudo um pouco, mas eu opto pelos integrais, gosto muito de comida integral. E tomo muita água e acho que é a cabeça mesmo, né? E exercícios? Atualmente, o meu exercício é caminhar. Eu vou caminhando para o trabalho, volto caminhando, caminho quilômetros dentro de casa, porque eu faço tudo em casa. E no teatro também, ensaiando, no fim, a gente acaba se alongando, se exercitando, né? Eu não estou atualmente fazendo nenhuma atividade, assim, certinha, segunda, quarta e sexta. Mas eu já estou lá com um folderzinho de uma academia que tem bem pertinho da minha casa. Estou ligada nisso, porque a gente vai perdendo a tonicidade, né? Quero ser forte, né? Quero ficar forte sempre. Bom, tu te deves alguma coisa em termos de teatro, alguma coisa que tu namora, que tu queiras fazer? Me devo. Ah, que bela pergunta. Eu fiz um trabalho tão legal quando eu estava grávida, antes de estar grávida e durante a gravidez, que é um texto do Marcelino Freire, que se chama Dar Luz, do livro Balé-Ralé. Eu comecei esse trabalho dentro do meme, com o Paulo Guimarães, que é tão legal. É uma mãe que dá aos filhos um sinal, porque ela acredita que ela faz mais do que o Estado faz. Ela dá aos filhos para alguém criar. Ela não deixa na rua, passando frio e fome. E eu fiz essa personagem, ela é um bufão e é um trabalho que eu quero retomar. Eu quero contar isso, sabe? Porque ele é tão legal. E eu acho que é isso que eu estou me devendo, sim. Então, procura de uma diretora de teatro, de um diretor que queira abraçar comigo. Eu tenho uma amiga que vai fazer o projeto para mim, que tem que trabalhar com dinheiro, né, Ivete? Sim, claro. Tem que ter dinheiro para ensaiar. Hoje os empresários já estão mais sensíveis em termos de investir no teatro, porque o nome deles está lá. Relações Públicas de Graça, porque quem paga é o governo, no fim, né? É, é. Quer dizer, no momento que tu contribuis e desconta na Lei Rouanet ou no link, quem está pagando é o governo. Exato. Eles estão mais sensíveis? Eu acho que estão. Eu vejo pela produção, por exemplo, da companhia da Débora, Solos e Bem Acompanhados, estou ali vendo e acompanhando, que realmente as portas estão muito mais abertas, né? E é esse gancho aí que eu quero aproveitar também, de apostar nessas pessoas, nesses empresários que acreditam, né, que a arte, se a gente não continuar fazendo arte, eu acho que ela vai acabar. E é que nem eu incentivo as pessoas a irem ao teatro, a irem ao cinema, porque a gente tem que ir, me dá uma tristeza ver uma sala de teatro vazio, uma sala de cinema pela metade, né? Então, a gente tem que continuar fazendo arte, porque é importante, a cultura de um povo, enfim, né? Tu vai sistematicamente a teatro? Vou. Todos os espetáculos que acontecem em Porto Alegre, tu assistes? Assisto, procuro assistir. E quando eu não tenho com quem deixar minha filha, ela vai comigo, ela assiste. E quando acontece o Porto Alegre em cena, que tem 300 espetáculos por dia? Não, aí tem que escolher, né, também, porque aí a concorrência de bilhete lá, de entrada é maior e tudo, mas eu tenho ótimas amigas que estão super envolvidas no teatro e que se formaram no DAD, então elas, ah, vão assistir esse espetáculo, porque esse aqui é isso, aquilo é aquele, vamos, esse trabalho. Porque tem muita coisa boa, mas tem muita coisa aqui meio descartável, assim, né? Mas eu procuro ver tudo. E cinema, principalmente. Se eu não estou vendo um filme, eu aluguei na locadora um filme. E a mesma coisa pra te levar pra casa? O filme, assistir em casa? Ah, o prazer é, não, não é a mesma coisa. Ver no telão é outra coisa. Eu amo muito mais ir, me deslocar e ir até o cinema e sentar, e aquele telão maravilhoso, tá? E agora, os filmes que tu tá escolhendo pra tua filme? Porque de repente é tudo, é obrigado a assistir o que a guriazinha tá assistindo. É ela que escolhe, ela vai, a gente entra na locadora, ela já sabe, ela vai lá que no fundo, é a salinha de DVD infantil, ela vem agora. Essa semana eu não tinha visto aquele, dois filmes brasileiros, falam da vida do Renato Russo, né? Eu não tinha visto um cinema, aí eu peguei pra ver, e aí vem ela lá de dentro com dois filmes da Monster High. Que é demais, né? Fantástico. Eu até aprendi, tem umas maquiagens interessantes no desenho, nos olhos, né? A coisa do cabelo colorido, tipo, que legal esse visual. E Scooby-Doo também, ela ama o Scooby-Doo. E aí é isso, ela vai, eu só dou uma olhada, ah tá, Monster High, Scooby-Doo, beleza, pode ir lá, vamos, pode assistir. Escuto vocês apresentarem o filme em Gramado e tiveram assim uma seleta audiência. A tua vida, de Gramado pra cá, mudou de alguma forma? Sabe que eu acho que sim, porque foi tão especial lá, aquela exibição, as pessoas me abraçando, as pessoas emocionadas, o pessoal da equipe lá, junto, que subiu no palco. E aí, no outro dia, bom, a minha página pessoal do Facebook tava cheia de mensagem, cheia de alô, assim, das pessoas. E aí eu recebi e ganhei, eu posso dizer, uma assessoria. Ganhei uma assessoria. Ganhou como, de quem? Caiu do céu? Caiu do céu. Uma pessoa muito querida, nos conhecemos há pouco tempo, ela foi a Gramado ver o filme, é uma pessoa que trabalha com marketing digital. E, enfim, ela gostou do trabalho, pesquisou sobre a minha carreira, que já tá há 11 anos, já que eu trabalho como atriz. E fizemos uma reunião semana passada, ela me mostrou uma página que ela criou no Facebook. Posso fazer um convite pro pessoal visitar minha página? Pode, pode. Então, eu convido vocês a curtirem a página no Facebook, Simone Telec, essa página que foi cedida afetivamente e tá sendo administrada por essa equipe, essas duas pessoas. E também a página do filme, Simone Filme, que é administrada pela Zapata Filmes.